Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Julia Norbiato e no vídeo de hoje galera nós vamos mostrar para vocês um Fusca anos 78 que tem até placa preta hein galera, um Fuscão aí todo original, gente olha ele aí hein Gustavo. Nossa Julia esse Fusca tá ó bonito hein Júlio. Gente que coisa mais linda que tá, então no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês, vamos dar uma voltinha com ele, esse Fusca que tá à venda, então já vai observando aí hein galera, o Fuscão é top demais hein Gustavo. É isso aí né Júlio, é um Fusca para colecionador né Júlio, até no documento dele lá é um Fusca de coleção né Isso aí galera, já vamos explicar melhor para vocês, então vamos que vamos, para vocês conhecerem melhor então roda o clipezinho. Tchau 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 E aí galera, vocês viram aí, nossa mas o Fusca até brilha nossos olhos de tão lindo que tá né Gu. Verdade né Júlio, tem também alguns detalhes aí que impressiona né Júlio, original aí de fábrica né Júlio. Verdade galera, vocês sabem que para um carro ser placa preta, né Júlio. ele precisa ter 80% de originalidade nas suas peças então significa que é um carro praticamente todo original, olha só vocês podem reparar aí galera as lanternas dele aqui, tudo original tudo símbolo da Volkswagen sim, sim onde ele foi tirado zero na Alto Sicília, em Campo Largo aqui no Paraná, placa preta nele, placa de colecionador ele tem tudo certinho, as vistorias do clube do Fusca, do Brasil tudo certinho, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês também o manual do proprietário dele, tem tudo certinho, né Gustavo verdade né Júlio, vamos dar uma geral aqui mostrar pro pessoal, que tá bonito e olha a porta dele, olha o fechamento de porta desse Fusca, olha isso nossa, você vê tudo molinho assim, olha isso pra fechar, com o dedo não precisa nem fazer força nossa, Gustavo, melhor quarto de geladeira verdade né Júlio vamos dar uma geral aqui primeiro galera, e eu tava reparando olha que legal, até nas rodas dele tem a data de quando foi tirado zero aí, ó, no ano de 78 então as rodas originais do carro aí olha aqui pra vocês verem pessoal mostra aqui pra galera agora vira o celular de ponta cabeça aí pessoal mês 4 de 78, né Júlio olha aí galera nossa top demais tem os faróis também, tudo original sem falar na interna desse carro vocês viram aí gente, cor marrom que coisa linda, né Gustavo verdade né Júlio, vamos mostrar os faróis a frente aqui, ó tudo a AirTab, né Júlio a AirTab, Rela isso aqui pessoal então é um carro aí que você vê nos detalhes, né Júlio como que tá inteira aí, original, né e a gente também não precisa nem falar tanta coisa, né Júlio só dele ter a placa preta aí, ó já consta que ele é 80% original, né Júlio nossa galera, muito top o Fusca a gente tampou a placa aqui por opção do proprietário, ó mas tá aí, só de vocês verem a placa preta aí um Fuscão de procedência, hein Gustavo que lindo, né verdade né Júlio vamos mostrar a interna dele pro pessoal, ó então vou abrir aqui pra mostrar pra vocês galera, olha, nossa, as portas molinhas também pra abrir gente, que lindo, hein olha essa interna marrom, hein galera nossa, ó olha isso gente, os detalhes radinho original, aí ó tudo, tudo você pode ver, ó uma visão mais ampla aí pra vocês verem, ó a tapeçaria original aí da época olha que lindo, galera tudo, nossa, que coisa mais linda, hein marronzinho assim, top, né Gustavo nossa, top, se eu tivesse dinheiro sobrando aí eu ia ter esse Fusca na minha garagem nossa, também hein Gustavo gente, esse Fusca lembra muito o Fusca que a gente tinha quando a gente era criança o Fusca que os nossos pais tinham quem lembra que eu já comentei aí no canal era idêntico esse aqui só que o nosso era 79 até a interna dele também era marrom assim, nossa muito lindo, né Gustavo olha os detalhinhos aqui, ó vocês podem ver, ó o cinto também é da cor da tapeçaria olha só, pessoal tudo original, ó é mesmo, galera olha aqui tudo, nossa olha aí, pessoal ele tem aquela entrada de ar quente ali, ó nos pés, ó aqui, né onde é a saída de ar quente, ó olha só, galera nossa aqui também, ó todo, todo no detalhe aqui onde, né burrifa pra ir água no para-brisa, né Gustavo verdade, né Júlio como a gente pode ver é um Fuscão bem original, né Júlio sim, sim gente, olha que coisa mais linda, hein nossa, eu tô apaixonada o Fuscão que top, top mesmo, hein vamos abrir a frente ali pro pessoal ver agora, né Júlio vamos lá, galera então abre aí, Gustavo pro pessoal ver, ó nossa, ó estepe também zerinho, né Gu estepe também é original, né Júlio 7,78 aí, ó nossa chique demais, hein ó, o macaco aqui tem o macaco original dele olha, ó chaves, ó nossa, a gente que gosta de Fusca vê um Fusca assim nossa é um colírio pros olhos, né galera que coisa linda o Fuscão parecendo que saiu da concessionária, né Gu que coisa linda nossa tudo, tudo Fuscão tudo fechando bem certinho, né Júlio aham, olha isso, galera pra você aí que tá procurando um Fusca pra comprar aí, ó nossa, esse é lindo, hein você que quer completar sua coleção aí, ó com o Fuscão e placa preta, né Gu aí, né Júlio agora vamos dar uma voltinha nele depois vamos falar o valor pro pessoal mostrar os pedigree dele ali, né sim, sim porque esse Fusca é cheio das notas ali manual verdade, galera tudo no maior procedência, hein ó olha aqui, galera os detalhinhos vidros todos originais, ó vamos mostrar o motor pra vocês antes da gente sair dar uma voltinha, ó tá trancado o motor mas, gente, ó um Fuscão 1300L aí original aí que saía na época e nossa esses Fuscão eram os top da época, hein galera ó tem a chavinha aqui, ó tudo original também, né Gu mostra a chave pro pessoal ó olha aí, galera, ó nossa top, hein aí, ó vamos ver o motorzão dele, hein aí, galera, ó então motor aí um carburador só, né Gustavo 1300L, né então você vê que tá tudo originalzinho, né Júlia com as borrachas tudo certinho, né tudo, nossa naquele talento, né aí galera vou funcionar ele aqui pra vocês ouvirem o barulhinho do motor dele, hein nossa, ó ó ligar aqui, ó acende as luzinhas e tudo mais, ó naquele padrão, hein ó ó bateu, pegou, hein Júlia ó ó o barulhinho, ó acelera aí, Júlia beleza, Júlia, ó o Fuscão tá no padrão, hein galera nossa e é isso aí, né Júlia o Fuscão tá afiado, hein gente, só de a gente escutar esse barulhinho original do Fusca aí, nossa, tem muito gostoso o barulhinho de Fuscão, né verdade, né Júlia então agora já sai dar um rolê com ele aí, hein Júlia ó, temos ele, hein tem, ô louco aí, então bora dar uma volta de Fuscão 78 placa preta, hein galera ó vamos que vamos, hein ó aí galera parei pro Gustavo embarcar aqui ó e vocês também então bora dar uma voltinha de Fuscão ó vamos sair na subida aqui já com ele, hein ó ó vamos nossa ó o Fuscão, ó ó tudo molinho, galera nossa que delícia, hein tem um barulhinho silencioso, né Júlia nossa que gostoso onde é que se Fuscão, hein nossa só abaixar o vidro dele que é um molinho também, ó ó nossa gente Fuscão, nossa muito bom, hein gente pode descer aí gente ó setinho tudo funcionando certinho ó olha a primeirinha nele olha isso, gente olha esse câmbio nossa pode ir? pode ir ó olha o volante também molinho direção né molinha, né Igor ó verdade, ó nossa nossa Fuscão de desfilar, né Júlia sai e desfilar, né ó terceirinho pode descer aí, gente gente que delícia dirigir o Fuscão, hein ó nossa gente, gostei demais o Fuscão tá nossa não tem nem o que falar, né Igor tá alinhado, né Júlia deixa eu mostrar de fora ali pro pessoal ó ó olha, reduzindo ele aqui, Igor parece que a gente tá na olha o 75 olha o 75 aqui, hein olô parece que a gente tá na época lá quando foi tirado o zero, né Júlia verdade, galera aí, gente e a gente vai que vai desfilando com o Fuscão, hein ó segundinho terceirinho tudo nossa não tem nem o que falar, hein ó nossa Fuscão é máquina mesmo, hein Igor então, né Júlia nossa esse, ó que tudo, hein tirei o chapéu, hein Júlia o Fuscão tá bonito tá alinhado gostoso de pilotar aí, né Júlia que tudo nossa top, top que delícia amei muito dirigir esse Fuscão e vamos que vamos, né Gustavo isso aí, né Júlia cada hora demais, hein galera, e mostrar pra vocês agora aqui, ó o manual do proprietário tem as chaves reservas olha que top, gente nossa, hein tudo naquele padrão, hein ó manual tudo bonitinho Volkswagen olha aqui, galera esse é o documento dele, ó repara que no documento tá escrito veículo de coleção, hein então negócio chique, hein tem também a nota fiscal dele de quando foi tirado o zero na concessionária esse é o certificado de originalidade dele da placa preta, galera olha aí tudo bonitinho, hein nossa então vamos ao valor desse Fusca, galera a pedida dele é o valor de 50 mil reais mas tá aberto a negociações aí então se você tem interesse já entra em contato com o proprietário aí, hein aí, agora o Gustavo também tá dirigindo o Fusca aí fala aí, Gustavo se não é gostoso, hein gostoso, Júlia nossa ó, Júlia olha, é forte, hein ó terceirinho ó vamos cantar uma quarta aqui, né isso, ó ó ó ó, Júlia passando uma roda mais buracada assim, ó firminho nossa, firminho não bate nada, hein galera bom demais, hein nossa passeando aqui por Apucarana ó bravo, hein chique aí galera então, ó esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado aí, né de conhecer esse Fuscão Placa Preta aqui, ano 78 nossa, dá uma voltinha com a gente amei dirigir ele que delícia, hein um Fuscão muito bom mesmo, hein galera então se você tiver interesse, ó nesse Fusca esse é o contato aqui do proprietário ó Fuscão, da hora demais, hein galera top de linha, hein Placa Preta nossa amei conhecer, hein então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, ó já deixa o like aí se você gostou se inscreve no nosso canal pra não perder nossos próximos vídeos aí nossas próximas aventuras os carros antigos que a gente vai mostrando aí pra vocês, ó segue nossos vídeos sociais nosso Instagram e a nossa página do Facebook e eu vou ficando por aqui, hein lá em casa vou mandar alguns salves pra vocês beleza, pessoal então é isso aí valeu é nóis e fui! aí galera então bora pros salves aqui do vídeo de hoje ó nesse cenário lindo aqui esse pé olha que lindo, gente e aí você sabe que fruta que é essa daqui, ó já comenta aí se você sabe, hein quero ver quem acerta, hein então bora pros salves aqui ó eu já queria começar mandando um salve aqui, ó pra Gabriela e pro Ronaldo que são de Campo Grande lá no Mato Grosso do Sul então acompanhando nosso canal aí um abraço pra vocês aí muito obrigada, hein um salve agora pro João Miguel que é lá de São Paulo ele tem três aninhos tá sempre acompanhando nosso canal aí ó gosta muito de assistir a gente, né João Miguel? um abraço pra você, meu amigo valeu, hein um salve também pro Otávio Miguel que tá sempre nos acompanhando aí, ó valeu, Otávio um abraço pra você muito obrigada, hein um salve também pra Milena que é lá da cidade de Lacanga lá em São Paulo e ela falou pra gente que tem um Fusca anos 73 e uma F75 anos 74, hein ó que legal um abraço pra você aí, Milena valeu por estar assistindo a gente aí um salve, hein um abraço agora pro Pedro que é lá da cidade de Itacoaritinga e ele falou pra gente que tem um Fusca verde, hein aí sim, hein, Pedro um abraço pra você aí muito obrigado por estar acompanhando o nosso canal, hein um salve agora pro Cristiano da Silva comentou aí pra gente valeu, Cristiano um abraço um abraço pro Fernando que é da cidade de Bacabal lá no Maranhão valeu por estar acompanhando a gente Fernando um salve um salve pro Daniel que tá sempre nos assistindo aí, ó de Londrina, hein valeu, Daniel um abraço pra você agora um abraço pro Paulo e pro pai dele, ó eles estão lá de Rio das Pedras estão acompanhando o nosso canal valeu, um abraço pra vocês aí tudo de bom um salve agora pra cidade de Cafarnaum lá na Bahia todos que estão nos acompanhando daí, ó um abraço pra vocês aí tudo de bom um salve pro Pedro Henrique que é lá de Salvador lá na Bahia valeu por estar assistindo a gente Pedro Henrique um abraço um salve pro Serginho que é lá de Curitiba aqui na nossa capital do Paraná valeu, Serginho um abraço pra você e pra finalizar um salve aqui pro Lucas e pro Mili que é lá de Curitiba aqui também no Paraná valeu por estar assistindo a gente aí Lucas e Mili Deus abençoe, hein tudo de bom pra vocês e esses foram os salves aqui do vídeo de hoje, pessoal eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo combinado, galera? então é isso aí valeu é nóis e fui!